Hoje é comemorado o dia de Santa Rita de Cássia, a Santa Intercessora das Famílias e das Causas Impossíveis. Ao ouvir esta oração, você estará abrindo as portas para mudanças extraordinárias em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Permita que neste dia, dedicado a Santa Rita de Cássia, ela opere o impossível em sua vida. Se inscreva em nosso canal e automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias, feitas para todos os inscritos do canal. Clique no botão gostei, pois ele é muito importante e pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. Compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois todo o bem que você faz sempre volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa e bendita Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, santa dos aflitos e dos desesperados, neste dia especial, dedicado a Ti, nós nos prostramos humildemente aos Teus pés, invocando o Teu nome com toda fé e confiança. Tu, que em vida conhecestes o sofrimento e a dor, mas nunca deixastes de confiar na providência divina, acolhe agora, com o Teu coração compassivo, esta nossa causa urgente e impossível. Santa Rita de Cássia, tu que fostes escolhida por Deus para seres uma intercessora poderosa, nas causas mais difíceis e desesperadas, nós te pedimos, intercedas por nós junto ao Senhor, para que este milagre impossível e urgente se realize. Ó santa das rosas e dos espinhos, tu que suportastes tantas provações e nunca vacilastes, olha para as nossas angústias, acolhe as nossas lágrimas e súplicas, e apresente-as a Jesus, nosso Mestre Salvador. Tu és a santa dos impossíveis, transforma a nossa dor em alegria, o nosso desespero em esperança, e a nossa aflição em serenidade. Ó gloriosa Santa Rita, que experimentaste o poder de Deus em momentos de grande dificuldade, venha em nosso socorro neste momento de urgência. confiamos em tua poderosa intercessão, sabendo que nada é impossível para aqueles que creem. Concede-nos Santa Rita a graça que tanto necessitamos, a resolução deste problema que parece insolúvel, a cura desta enfermidade que nos aflige, a restauração da harmonia em nossas famílias, a solução dos problemas financeiros que nos oprimem, e a realização destes desejos tão caros ao nosso coração. Que o teu exemplo de fé inabalável, a tua vida de entrega e sacrifício, seja para nós fonte de inspiração e força, e que pela tua intercessão, possamos alcançar a graça que tanto suplicamos. Ó Santa Rita de Cássia, faz com que os nossos corações se encham de confiança, que a nossa fé se fortaleça, e que a esperança renasça em nossos espíritos abatidos. Ó advogada dos desesperados, não nos deixe sem resposta, interceda por nós junto ao trono de Deus, e alcança-nos este milagre urgente e impossível. Em nome de Jesus, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, abençoa as nossas vidas. Santa Rita de Cássia, Neste dia dedicado a ti, nos unimos em espírito e coração, com todos aqueles que te veneram ao redor do mundo, para te exaltar e render graças ao Senhor nosso Deus, por tua vida de santidade e intercessão poderosa. Tu fostes escolhida por Deus para ser um farol de esperança em meio às tempestades da vida, um porto seguro para aqueles que se encontram à deriva, nas águas do desespero e da angústia. Ó Santa Rita de Cássia, tua fé inquebrantável, tua devoção incansável, a tua perseverança em meio às tribulações, são um testemunho do amor de Deus e da força que podemos encontrar em tua misericórdia. Hoje, celebramos a tua santidade, os teus inúmeros milagres, as tuas incontáveis intercessões que transformaram vidas ao longo dos séculos, curaram enfermos, restauraram famílias e trouxeram a paz aos corações atribulados. Nós te exaltamos, Santa Rita de Cássia, pelos milagres que já alcançastes e por aqueles que ainda has de alcançar. Em tua bondade infinita, sabemos que ouves as nossas súplicas e confiamos que estás já intercedendo junto ao trono de Deus e da graça divina. Ó Santa Rita de Cássia, flor preciosa do jardim de Deus, perfuma as nossas vidas com o teu amor e a tua intercessão, ilumina os nossos caminhos com a tua luz celestial e faz-nos sentir a paz que emana do teu coração santo. Tu que em vida recebestes a graça dos estigmas, partilhando dos sofrimentos de Jesus, sabemos que compreendes profundamente as nossas dores e aflições. Por isso, querida Santa, recorremos a ti com fé renovada, crendo que a tua intercessão poderosa há de alcançar a solução para o nosso pedido impossível e urgente. Ó Santa dos milagres impossíveis, o teu nome é sinônimo de esperança e fé. Não há coração aflito que ao invocar-te não encontre alívio e consolo. Não há causa perdida que colocada sob a tua proteção não veja a luz da resolução. Nós te louvamos e agradecemos, Santa Rita de Cássia, por tua presença em nossas vidas, por teu amparo nos momentos de fraqueza e por tua intercessão que nos fortalece. Neste dia abençoado, dedicado a ti, te pedimos que continues a nos guiar e proteger. que a tua vida seja para nós um modelo de santidade e fé, um exemplo a seguir e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto necessitamos. Gloriosa Santa Rita de Cássia, com o coração cheio de esperança, te rendemos graças por ouvir as nossas preces, por interceder junto a Deus em nosso favor e por assegurar-nos que o milagre impossível se torna realidade em nossas vidas. Nós confiamos em teu amor e proteção e prometemos divulgar a tua devoção para que mais corações possam conhecer a graça que emana da tua divina intercessão. Santa Rita de Cássia, rogai por nós que a tua bênção nos acompanhe sempre e que possamos pela tua intercessão viver na paz e no amor de Jesus. Santa Rita de Cássia, fiel intercessora, clamamos por tua proteção e auxílio, sabendo que tu és uma amiga verdadeira e uma aliada poderosa nas batalhas mais difíceis de nossas vidas. Tu que, pelas graças de Deus, realizastes milagres extraordinários, trazendo esperança onde havia desespero, conforto onde havia dor e paz onde havia conflito, volta o teu olhar misericordioso para nós neste dia abençoado e interceda junto ao Senhor nosso Deus por nossas necessidades mais urgentes. Ó Santa Rita de Cássia, em tua infinita bondade e poder, escuta os clamores de nossas almas aflitas, que a tua intercessão possa abrir portas fechadas, destravar caminhos bloqueados e transformar as nossas tristezas em alegria. Que cada um de nós sinta a tua presença consoladora e que a nossa fé se fortaleça à medida que confiamos no poder do teu auxílio. Neste dia tão especial em que celebramos a tua memória, queremos agradecer Santa Rita de Cássia por todas as bênçãos já recebidas. Agradecemos pelas curas inesperadas, pelas reconciliações familiares, pelas soluções de problemas financeiros e por todas as graças que trouxeram alívio e esperança aos nossos corações e lares. Nós te agradecemos, ó Santa dos impossíveis, porque em cada momento de desespero, tu nos mostraste que a fé pode mover montanhas. Tu nos ensinaste a perseverar, mesmo quando tudo parece perdido, e a confiar na providência divina, sabendo que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, tem um plano perfeito para cada um de nós. Agradecemos Santa Rita de Cássia pela tua presença, por seres uma luz brilhante em nossos momentos mais sombrios e por guiares os nossos passos com a tua sabedoria e ternura. Tu és a padroeira das famílias, olha por cada um de nossos lares, protege as nossas casas contra toda a diversidade, abençoa os nossos entes queridos e ajuda-nos a viver em harmonia e amor, seguindo o exemplo da tua própria vida de devoção e sacrifício. Querida Santa Rita de Cássia, nós te exaltamos por tua fé inabalável, por teu amor incondicional a Jesus e por tua coragem em enfrentar e superar as provações mais difíceis. Queremos renovar a nossa confiança em tua poderosa intercessão. Sabemos que tu és uma fiel advogada junto a Deus e que nada é impossível para aqueles que creem e confiam. Por isso entregamos em tuas mãos todos os nossos pedidos, todas as nossas esperanças e todos os nossos medos. Confiamos que tu levarás as nossas súplicas ao trono da graça divina e que por tua intercessão alcançaremos o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos. Santa Rita de Cássia, nós te agradecemos pelo teu dia, por tua vida de santidade e por seres um exemplo de amor e fé para todos nós. Agradecemos pela certeza de que tu sempre nos ouve e intercede por nós com um coração generoso. Que a tua bênção nos acompanhe todos os dias, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa esperança e enchendo os nossos corações de amor. Santa Rita de Cássia, rogai por nós agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Ó gloriosa e bendita Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, santa dos aflitos e dos desesperados, neste dia especial dedicado a ti, nós nos prostramos humildemente aos teus pés, invocando o teu nome com toda a fé e confiança. Tu, que em vida conhecestes o sofrimento e a dor, mas nunca deixastes de confiar na providência divina, acolhe agora com o teu coração compassivo esta nossa causa urgente e impossível. Santa Rita de Cássia, tu que fostes escolhida por Deus para seres uma intercessora poderosa nas causas mais difíceis e desesperadas, nós te pedimos, intercedas por nós junto ao Senhor, para que este milagre impossível e urgente se realize. Ó Santa das rosas e dos espinhos, tu que suportastes tantas provações e nunca vacilastes, olha para as nossas angústias, acolhe as nossas lágrimas e súplicas e apresente-as a Jesus, nosso Mestre Salvador. Tu és a Santa dos impossíveis, transforma a nossa dor em alegria, o nosso desespero em esperança e a nossa aflição em serenidade. Ó gloriosa Santa Rita, que experimentaste o poder de Deus em momentos de grande dificuldade, venha em nosso socorro neste momento de urgência. Confiamos em tua poderosa intercessão, sabendo que nada é impossível para aqueles que creem. Concede-nos, Santa Rita, a graça que tanto necessitamos, a resolução deste problema que parece insolúvel, a cura desta enfermidade que nos aflige, a restauração da harmonia em nossas famílias, a solução dos problemas financeiros que nos oprimem e a realização destes desejos tão caros ao nosso coração. que o teu exemplo de fé inabalável, a tua vida de entrega e sacrifício seja para nós fonte de inspiração e força e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto suplicamos. Deus, ó Santa Rita de Cássia, faz com que os nossos corações se encham de confiança, que a nossa fé se fortaleça e que a esperança renasça em nossos espíritos abatidos. Ó advogada dos desesperados, não nos deixe sem resposta, interceda por nós junto ao trono de Deus e alcança-nos este milagre urgente e impossível. Em nome de Jesus, que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos, abençoa as nossas vidas. Santa Rita de Cássia, neste dia dedicado a ti, nos unimos em espírito e coração, com todos aqueles que te veneram ao redor do mundo, para te exaltar e render graças ao Senhor nosso Deus por tua vida de santidade e intercessão poderosa. Tu fostes escolhida por Deus para ser um farol de esperança em meio às tempestades da vida, um porto seguro para aqueles que se encontram à deriva, nas águas do desespero e da angústia. Ó Santa Rita de Cássia, tua fé inquebrantável, tua devoção incansável, a tua perseverança em meio às tribulações, são testemunho do amor de Deus e da força que podemos encontrar em tua misericórdia. Hoje, celebramos a tua santidade, os teus inúmeros milagres, as tuas incontáveis intercessões que transformaram vidas ao longo dos séculos, curaram enfermos, restauraram famílias e trouxeram a paz aos corações atribulados. Nós te exaltamos, Santa Rita de Cássia, pelos milagres que já alcançastes e por aqueles que ainda hás de alcançar. Em tua bondade infinita, sabemos que ouves as nossas súplicas e confiamos que estás já intercedendo junto ao trono de Deus e da graça divina. Ó Santa Rita de Cássia, flor preciosa do jardim de Deus, perfuma as nossas vidas com o teu amor e a tua intercessão. Ilumina os nossos caminhos com a tua luz celestial e faz-nos sentir a paz que emana do teu coração santo. Tu que em vida recebestes a graça dos estigmas, partilhando dos sofrimentos de Jesus, sabemos que compreendes profundamente as nossas dores e aflições. Por isso, querida Santa, recorremos a ti com fé renovada, crendo que a tua intercessão poderosa há de alcançar a solução para o nosso pedido impossível e urgente. Ó Santa dos milagres impossíveis, o teu nome é sinônimo de esperança e fé. Não há coração aflito que ao invocar-te não encontre alívio e consolo. Não há causa perdida que colocada sob a tua proteção não veja a luz da resolução. Nós te louvamos e agradecemos Santa Rita de Cássia por tua presença em nossas vidas, por teu amparo nos momentos de fraqueza e por tua intercessão que nos fortalece. Neste dia abençoado, dedicado a ti, te pedimos que continues a nos guiar e proteger, que a tua vida seja para nós um modelo de santidade e fé, um exemplo a seguir e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto necessitamos. Gloriosa Santa Rita de Cássia, com o coração cheio de esperança, te rendemos graças por ouvir as nossas preces, por interceder junto a Deus em nosso favor e por assegurar-nos que o milagre impossível se torna realidade em nossas vidas. Nós confiamos em teu amor e proteção e prometemos divulgar a tua devoção para que mais corações possam conhecer a graça que emana da tua divina intercessão. Santa Rita de Cássia, rogai por nós que a tua bênção nos acompanhe sempre e que possamos pela tua intercessão viver na paz e no amor de Jesus. Santa Rita de Cássia, fiel intercessora, clamamos por tua proteção e auxílio, sabendo que tu és uma amiga verdadeira e uma aliada poderosa nas batalhas mais difíceis de nossas vidas. Tu que pelas graças de Deus realizastes milagres extraordinários, trazendo esperança onde havia desespero, conforto onde havia dor e paz onde havia conflito, volta o teu olhar misericordioso para nós neste dia abençoado e interceda junto ao Senhor nosso Deus por nossas necessidades mais urgentes. Ó Santa Rita de Cássia, em tua infinita bondade e poder, escuta os clamores de nossas almas aflitas, que a tua intercessão possa abrir portas fechadas, destravar caminhos bloqueados e transformar as nossas tristezas em alegria. Que cada um de nós sinta a tua presença consoladora e que a nossa fé se fortaleça à medida que confiamos no poder do teu auxílio. Neste dia tão especial em que celebramos a tua memória, queremos agradecer Santa Rita de Cássia, por todas as bênçãos já recebidas. Agradecemos pelas curas inesperadas, pelas reconciliações familiares, pelas soluções de problemas financeiros e por todas as graças que trouxeram alívio e esperança aos nossos corações e lares. Nós te agradecemos, ó Santa dos impossíveis, porque em cada momento de desespero tu nos mostraste que a fé pode mover montanhas. Tu nos ensinaste a perseverar mesmo quando tudo parece perdido e a confiar na providência divina, sabendo que Deus em sua infinita sabedoria e amor tem um plano perfeito para cada um de nós. Agradecemos Santa Rita de Cássia, pela Tua presença, por seres uma luz brilhante em nossos momentos mais sombrios e por guiares os nossos passos com a Tua sabedoria e ternura. Tu és a padroeira das famílias, olha por cada um de nossos lares, protege as nossas casas contra toda diversidade, abençoa os nossos entes queridos e ajuda-nos a viver em harmonia e amor seguindo o exemplo da Tua própria vida de devoção e sacrifício. Querida Santa Rita de Cássia, Nós Te exaltamos por Tua fé inabalável, por Teu amor incondicional a Jesus e por Tua coragem em enfrentar e superar as provações mais difíceis. Queremos renovar a nossa confiança em Tua poderosa intercessão. Sabemos que Tu és uma fiel advogada junto a Deus e que nada é impossível para aqueles que creem e confiam. Por isso entregamos em Tuas mãos todos os nossos pedidos, todas as nossas esperanças e todos os nossos medos. Confiamos que Tu levarás as nossas súplicas ao trono da graça divina e que por Tua intercessão alcançaremos o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos. Santa Rita de Cássia nós te agradecemos pelo Teu dia por Tua vida de santidade e por seres um exemplo de amor e fé para todos nós. Agradecemos pela certeza de que Tu sempre nos ouve e intercede por nós com um coração generoso. Que a Tua bênção nos acompanhe todos os dias fortalecendo nossa fé renovando a nossa esperança e enchendo os nossos corações de amor. Santa Rita de Cássia rogai por nós agora e sempre em nome de Jesus Amém Ó gloriosa e bendita Santa Rita de Cássia advogada das causas impossíveis santa dos aflitos e dos desesperados neste dia especial dedicado a Ti nós nos prostramos humildemente aos Teus pés invocando o Teu nome com toda fé e confiança Tu que em vida conhecestes o sofrimento e a dor mas nunca deixastes de confiar na providência divina acolhe agora com o Teu coração compassivo esta nossa causa urgente e impossível Santa Rita de Cássia Tu que fostes escolhida por Deus para seres uma intercessora poderosa nas causas mais difíceis e desesperadas nós te pedimos intercedas por nós junto ao Senhor para que este milagre impossível e urgente se realize ó Santa das rosas e dos espinhos tu que suportastes tantas provações e nunca vacilastes olha para as nossas angústias acolhe as nossas lágrimas e súplicas e apresente as a Jesus nosso mestre salvador tu és a santa dos impossíveis transforma nossa dor em alegria o nosso desespero em esperança e a nossa aflição em serenidade ó gloriosa Santa Rita que experimentaste o poder de Deus em momentos de grande dificuldade venha em nosso socorro neste momento de urgência confiamos em tua poderosa intercessão sabendo que nada é impossível para aqueles que creem concede no Santa Rita a graça que tanto necessitamos a resolução deste problema que parece insolúvel a cura desta enfermidade que nos aflige a restauração da harmonia em nossas famílias a solução dos problemas financeiros que nos oprimem e a realização destes desejos tão caros ao nosso coração que o teu exemplo de fé inabalável a tua vida de entrega e sacrifício seja para nós fonte de inspiração e força e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto suplicamos ó Santa Rita de Cássia faz com que os nossos corações se encham de confiança que a nossa fé se fortaleça e que a esperança renasça em nossos espíritos abatidos ó advogada dos desesperados não nos deixe sem resposta interceda por nós junto ao trono de Deus e alcança nos este milagre urgente e impossível em nome de Jesus que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos abençoa as nossas vidas Santa Rita de Cássia neste dia dedicado a Ti nos unimos em espírito e coração com todos aqueles que te veneram ao redor do mundo para te exaltar e render graças ao Senhor nosso Deus por tua vida de santidade e intercessão poderosa tu fostes escolhida por Deus para ser um farol de esperança em meio às tempestades da vida um porto seguro para aqueles que se encontram à deriva nas águas do desespero e da angústia ó Santa Rita de Cássia tua fé inquebrantável tua devoção incansável a tua perseverança em meio às tribulações são testemunho do amor de Deus e da força que podemos encontrar em tua misericórdia hoje celebramos a tua santidade os teus inúmeros milagres as tuas incontáveis intercessões que transformaram vidas ao longo dos séculos curaram enfermos restauraram famílias e trouxeram a paz aos corações atribulados nós te exaltamos Santa Rita de Cássia pelos milagres que já alcançaste e por aqueles que ainda has de alcançar em tua bondade infinita sabemos que ouves as nossas súplicas e confiamos que estás já intercedendo junto ao trono de Deus e da graça divina ó Santa Rita de Cássia flor preciosa do jardim de Deus perfuma as nossas vidas com o teu amor e a tua intercessão ilumina os nossos caminhos com a tua luz celestial e faz nos sentir a paz que emana do teu coração santo tu que em vida recebestes a graça dos estigmas partilhando dos sofrimentos de Jesus sabemos que compreendes profundamente as nossas dores e aflições por isso querida Santa recorremos a ti com fé renovada crendo que a tua intercessão poderosa há de alcançar a solução para o nosso pedido impossível e urgente ó Santa dos milagres impossíveis o teu nome é sinônimo de esperança e fé não há coração aflito que ao invocar te não encontre alívio e consolo não há causa perdida que colocada sob a tua proteção não veja a luz da resolução nós te louvamos e agradecemos Santa Rita de Cássia por tua presença em nossas vidas por teu amparo nos momentos de fraqueza e por tua intercessão que nos fortalece neste dia abençoado dedicado a ti te pedimos que continues a nos guiar e proteger que a tua vida seja para nós um modelo de santidade e fé um exemplo a seguir e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto necessitamos gloriosa Santa Rita de Cássia com o coração cheio de esperança te rendemos graças por ouvir as nossas preces por interceder junto a Deus em nosso favor e por assegurar nos que o milagre impossível se torna realidade em nossas vidas nós confiamos em teu amor e proteção e prometemos divulgar a tua devoção para que mais corações possam conhecer a graça que emana da tua divina intercessão Santa Rita de Cássia rogai por nós que a tua bênção nos acompanhe sempre e que possamos pela tua intercessão viver na paz e no amor de Jesus Santa Rita de Cássia fiel intercessora clamamos por tua proteção e auxílio sabendo que tu és uma amiga verdadeira e uma aliada poderosa nas batalhas mais difíceis de nossas vidas tu que pelas graças de Deus realizaste milagres extraordinários trazendo esperança onde havia desespero conforto onde havia dor e paz onde havia conflito volta o teu olhar misericordioso para nós neste dia abençoado e interceda junto ao Senhor nosso Deus por nossas necessidades mais urgentes ó Santa Rita de Cássia em tua infinita bondade e poder escuta os clamores de nossas almas aflitas que a tua intercessão possa abrir portas fechadas destravar caminhos bloqueados e transformar as nossas tristezas em alegria que cada um de nós sinta tua presença consoladora e que a nossa fé se fortaleça à medida que confiamos no poder do teu auxílio neste dia tão especial em que celebramos a tua memória queremos agradecer Santa Rita de Cássia por todas as bênçãos já recebidas agradecemos pelas curas inesperadas pelas reconciliações familiares pelas soluções de problemas financeiros e por todas as graças que trouxeram alívio e esperança aos nossos corações e lares nós te agradecemos ó santa dos impossíveis porque em cada momento de desespero tu nos mostraste que a fé pode mover montanhas tu nos ensinaste a perseverar mesmo quando tudo parece perdido e a confiar na providência divina sabendo que Deus em sua infinita sabedoria e amor tem um plano perfeito para cada um de nós agradecemos santa rita de cássia pela tua presença por seres uma luz brilhante em nossos momentos mais sombrios e por guiares os nossos passos com a tua sabedoria e ternura tu és a padroeira das famílias olha por cada um de nossos lares proteja as nossas casas contra toda diversidade abençoa os nossos entes queridos e ajuda nos a viver em harmonia e amor seguindo o exemplo da tua própria vida de devoção e sacrifício querida santa rita de cássia nós te exaltamos por tua fé inabalável por teu amor incondicional a jesus e por tua coragem em enfrentar e superar as provações mais difíceis queremos renovar a nossa confiança em tua poderosa intercessão sabemos que tu és uma fiel advogada junto a deus e que nada é impossível para aqueles que creem e confiam por isso entregamos em tuas mãos todos os nossos pedidos todas as nossas esperanças e todos os nossos medos confiamos que tu levarás as nossas súplicas ao trono da graça divina e que por tua intercessão alcançaremos o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos Santa Rita de Cássia nós te agradecemos pelo teu dia por tua vida de santidade e por seres um exemplo de amor e fé para todos nós agradecemos pela certeza de que tu sempre nos ouve e intercede por nós com um coração generoso que a tua bênção nos acompanhe todos os dias fortalecendo a nossa fé renovando a nossa esperança e enchendo os nossos corações de amor Santa Rita de Cássia rogai por nós agora e sempre em nome de Jesus amém ó gloriosa e bendita Santa Rita de Cássia advogada das causas impossíveis santa dos aflitos e dos desesperados neste dia especial dedicado a ti nós nos prostramos humildemente aos teus pés invocando teu nome com toda fé e confiança tu que em vida conhecestes o sofrimento e a dor mas nunca deixastes de confiar na providência divina acolhe agora com o teu coração compassivo esta nossa causa urgente e impossível Santa Rita de Cássia tu que fostes escolhida por Deus para seres uma intercessora poderosa nas causas mais difíceis e desesperadas nós te pedimos intercedas por nós junto ao Senhor para que este milagre impossível e urgente se realize ó Santa das rosas e dos espinhos tu que suportastes tantas provações e nunca vacilastes olha para as nossas angústias acolhe as nossas lágrimas e súplicas e apresente as a Jesus nosso Mestre Salvador tu és a Santa dos impossíveis transforma a nossa dor em alegria o nosso desespero em esperança e a nossa aflição em serenidade ó gloriosa Santa Rita que experimentaste o poder de Deus em momentos de grande dificuldade vem em nosso socorro neste momento de urgência confiamos em tua poderosa intercessão sabendo que nada é impossível para aqueles que creem concede no Santa Rita a graça que tanto necessitamos a resolução deste problema que parece insolúvel a cura desta enfermidade que nos aflige a restauração da harmonia em nossas famílias a solução dos problemas financeiros que nos oprimem e a realização destes desejos tão caros ao nosso coração que o teu exemplo de fé inabalável a tua vida de entrega e sacrifício seja para nós fonte de inspiração e força e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto suplicamos ó Santa Rita de Cássia faz com que os nossos corações se encham de confiança que a nossa fé se fortaleça e que a esperança renasça em nossos espíritos abatidos ó advogada dos desesperados não nos deixe sem resposta interceda por nós junto ao trono de Deus e alcança nos este milagre urgente e impossível em nome de Jesus que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos abençoa as nossas vidas Santa Rita de Cássia neste dia dedicado a ti nos unimos em espírito e coração com todos aqueles que te veneram ao redor do mundo para te exaltar e render graças ao Senhor nosso Deus por tua vida de santidade e intercessão poderosa tu fostes escolhida por Deus para ser um farol de esperança em meio às tempestades da vida um porto seguro para aqueles que se encontram à deriva nas águas do desespero e da angústia ó Santa Rita de Cássia tua fé inquebrantável tua devoção incansável a tua perseverança em meio às tribulações são testemunho do amor de Deus e da força que podemos encontrar em tua misericórdia hoje celebramos a tua santidade os teus inúmeros milagres as tuas incontáveis intercessões que transformaram vidas ao longo dos séculos curaram enfermos restauraram famílias e trouxeram a paz aos corações atribulados nós te exaltamos Santa Rita de Cássia pelos milagres que já alcançastes e por aqueles que ainda has de alcançar em tua bondade infinita sabemos que ouves as nossas súplicas e confiamos que estás já intercedendo junto ao trono de Deus e da graça divina ó Santa Rita de Cássia flor preciosa do jardim de Deus perfuma as nossas vidas com o teu amor e a tua intercessão ilumina os nossos caminhos com a tua luz celestial e faz nos sentir a paz que emana do teu coração santo tu que em vida recebestes a graça dos estigmas partilhando partilhando dos sofrimentos de Jesus sabemos que compreendes profundamente as nossas dores e aflições por isso querida Santa recorremos a ti com fé renovada crendo que a tua intercessão poderosa há de alcançar a solução para o nosso pedido impossível e urgente ó Santa dos milagres impossíveis o teu nome é sinônimo de esperança e fé não há coração aflito que ao invocar te não encontre alívio e consolo não há causa perdida que colocada sob a tua proteção não veja a luz da resolução nós te louvamos e agradecemos Santa Rita de Cássia por tua presença em nossas vidas por teu amparo nos momentos de fraqueza e por tua intercessão que nos fortalece neste dia abençoado dedicado a ti te pedimos que continues a nos guiar e proteger que a tua vida seja para nós um modelo de santidade e fé um exemplo a seguir e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto necessitamos gloriosa Santa Rita de Cássia com o coração cheio de esperança te rendemos graças por ouvir as nossas preces por interceder junto a Deus em nosso favor e por assegurar-nos que o milagre impossível se torna realidade em nossas vidas nós confiamos em teu amor e proteção e prometemos divulgar a tua devoção para que mais corações possam conhecer a graça que emana da tua divina intercessão Santa Rita de Cássia rogai por nós que a tua bênção nos acompanhe sempre e que possamos pela tua intercessão viver na paz e no amor de Jesus Santa Rita de Cássia fiel intercessora clamamos por tua proteção e auxílio sabendo que tu és uma amiga verdadeira e uma aliada poderosa nas batalhas mais difíceis de nossas vidas tu que pelas graças de Deus realizaste milagres extraordinários trazendo esperança onde havia desespero conforto onde havia dor e paz onde havia conflito volta o teu olhar misericordioso para nós neste dia abençoado e interceda junto ao Senhor nosso Deus por nossas necessidades mais urgentes ó Santa Rita de Cássia em tua infinita bondade e poder escuta os clamores de nossas almas aflitas que a tua intercessão possa abrir portas fechadas destravar caminhos bloqueados e transformar as nossas tristezas em alegria que cada um de nós sinta tua presença consoladora e que a nossa fé se fortaleça à medida que confiamos no poder do teu auxílio neste dia tão especial em que celebramos a tua memória queremos agradecer Santa Rita de Cássia por todas as bênçãos já recebidas agradecemos pelas curas inesperadas pelas reconciliações familiares pelas soluções de problemas financeiros e por todas as graças que trouxeram alívio e esperança aos nossos corações e lares nós te agradecemos ó Santa dos impossíveis porque em cada momento de desespero tu nos mostraste que a fé pode mover montanhas tu nos ensinaste a perseverar mesmo mesmo quando tudo parece perdido e a confiar na providência divina sabendo que Deus em sua infinita sabedoria e amor tem um plano perfeito para cada um de nós agradecemos Santa Rita de Cássia pela tua presença por seres uma luz brilhante em nossos momentos mais sombrios e por guiares os nossos passos com a tua sabedoria e ternura tu és a padroeira das famílias olha por cada um de nossos lares protege as nossas casas contra toda diversidade abençoa os nossos entes queridos e ajuda nos a viver em harmonia e amor seguindo o exemplo da tua própria vida de devoção e sacrifício querida Santa Rita de Cássia nós te exaltamos por tua fé inabalável por teu amor incondicional a Jesus e por tua coragem em enfrentar e superar as provações mais difíceis queremos renovar a nossa confiança em tua poderosa intercessão sabemos que tu és uma fiel advogada junto a Deus e que nada é impossível para aqueles que creem e confiam por isso entregamos em tuas mãos todos os nossos pedidos todas as nossas esperanças e todos os nossos medos confiamos que tu levarás as nossas súplicas ao trono da graça divina e que por tua intercessão alcançaremos o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos Santa Rita de Cássia nós te agradecemos pelo teu dia por tua vida de santidade e por seres um exemplo de amor e fé para todos nós agradecemos pela certeza de que tu sempre nos ouve e intercede por nós com o coração generoso que a tua benção nos acompanhe todos os dias fortalecendo nossa fé renovando a nossa esperança e enchendo os nossos corações de amor Santa Rita de Cássia rogai por nós agora e sempre em nome de Jesus amém ó gloriosa e bendita Santa Rita de Cássia advogada das causas impossíveis santa dos aflitos e dos desesperados neste dia especial dedicado a ti nós nos prostramos humildemente aos teus pés invocando teu nome com toda fé e confiança tu que em vida conhecestes o sofrimento e a dor mas nunca deixastes de confiar na providência divina acolhe agora com o teu coração compassivo esta nossa causa urgente e impossível Santa Rita de Cássia tu que fostes escolhida por Deus para seres uma intercessora poderosa nas causas mais difíceis e desesperadas nós te pedimos intercedas por nós junto ao Senhor para que este milagre impossível e urgente se realize ó Santa das rosas e dos espinhos tu que suportastes tantas provações e nunca vacilastes olha para as nossas angústias acolhe as nossas lágrimas e súplicas e apresente as a Jesus nosso Mestre Salvador tu és a Santa dos impossíveis transforma a nossa dor em alegria o nosso desespero em esperança e a nossa aflição em serenidade ó gloriosa Santa Rita que experimentaste o poder de Deus em momentos de grande dificuldade venha em nosso socorro neste momento de urgência confiamos em tua poderosa intercessão sabendo que nada é impossível para aqueles que creem concede no Santa Rita a graça que tanto necessitamos a resolução deste problema que parece insolúvel a cura desta enfermidade que nos aflige a restauração da harmonia em nossas famílias a solução dos problemas financeiros que nos oprimem e a realização destes desejos tão caros ao nosso coração que o teu exemplo de fé inabalável a tua vida de entrega e sacrifício seja para nós fonte de inspiração e força e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto suplicamos ó Santa Rita de Cássia faz com que os nossos corações se encham de confiança que a nossa fé se fortaleça e que a esperança renasça em nossos espíritos abatidos ó advogada dos desesperados não nos deixe sem resposta interceda por nós junto ao trono de Deus e alcança nos este milagre urgente e impossível em nome de Jesus que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos abençoa as nossas vidas Santa Rita de Cássia neste dia dedicado a ti nos unimos em espírito e coração com todos aqueles que te veneram ao redor do mundo para te exaltar e render graças ao Senhor nosso Deus por tua vida de santidade e intercessão poderosa tu fostes escolhida por Deus para ser um farol de esperança em meio às tempestades da vida um porto seguro para aqueles que se encontram à deriva nas águas do desespero e da angústia ó Santa Rita de Cássia tua fé inquebrantável tua devoção incansável a tua perseverança em meio às tribulações são testemunho do amor de Deus e da força que podemos encontrar em tua misericórdia hoje celebramos a tua santidade os teus inúmeros milagres as tuas incontáveis intercessões que transformaram vidas ao longo dos séculos curaram enfermos restauraram famílias e trouxeram a paz aos corações atribulados nós te exaltamos Santa Rita de Cássia pelos milagres que já alcançastes e por aqueles que ainda há de alcançar em tua bondade infinita sabemos que ouves as nossas súplicas e confiamos que estás já intercedendo junto ao trono de Deus e da graça divina ó Santa Rita de Cássia flor preciosa do jardim de Deus perfuma as nossas vidas com o teu amor e a tua intercessão ilumina os nossos caminhos com a tua luz celestial e faz nos sentir a paz que emana do teu coração santo tu que em vida recebestes a graça dos estigmas partilhando dos sofrimentos de Jesus sabemos que compreendes profundamente as nossas dores e aflições por isso querida Santa recorremos a ti com fé renovada crendo que a tua intercessão poderosa há de alcançar a solução para o nosso pedido impossível e urgente ó Santa dos milagres impossíveis o teu nome é sinônimo de esperança e fé não há coração aflito que ao invocar-te não encontre alívio e consolo não há causa perdida que colocada sob a tua proteção não veja a luz da resolução nós te louvamos e agradecemos Santa Rita de Cássia por tua presença em nossas vidas por teu amparo nos momentos de fraqueza e por tua intercessão que nos fortalece neste dia abençoado dedicado a ti te pedimos que continues a nos guiar e proteger que a tua vida seja para nós um modelo de santidade e fé um exemplo a seguir e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto necessitamos gloriosa Santa Rita de Cássia com o coração cheio de esperança te rendemos graças por ouvir as nossas preces por interceder junto a Deus em nosso favor e por assegurar-nos que o milagre impossível se torna realidade em nossas vidas nós confiamos em teu amor e proteção e prometemos divulgar a tua devoção para que mais corações possam conhecer a graça que emana da tua divina intercessão Santa Rita de Cássia rogai por nós que a tua bênção nos acompanhe sempre e que possamos pela tua intercessão viver na paz e no amor de Jesus Santa Rita de Cássia fiel intercessora clamamos por tua proteção e auxílio sabendo que tu és uma amiga verdadeira e uma aliada poderosa nas batalhas mais difíceis de nossas vidas tu que pelas graças de Deus realizastes milagres extraordinários trazendo esperança onde havia desespero conforto onde havia dor e paz onde havia conflito volta o teu olhar misericordioso para nós neste dia abençoado e interceda junto ao Senhor nosso Deus por nossas necessidades mais urgentes ó Santa Rita de Cássia em tua infinita bondade e poder escuta os clamores de nossas almas aflitas que a tua intercessão possa abrir portas fechadas destravar caminhos bloqueados e transformar as nossas tristezas em alegria que cada um de nós sinta tua presença consoladora e que a nossa fé se fortaleça à medida que confiamos no poder do teu auxílio neste dia tão especial em que celebramos a tua memória queremos agradecer Santa Rita de Cássia por todas as bênçãos já recebidas agradecemos pelas curas inesperadas pelas reconciliações familiares pelas soluções de problemas financeiros e por todas as graças que trouxeram alívio e esperança aos nossos corações e lares nós te agradecemos ó Santa dos impossíveis porque em cada momento de desespero tu nos mostraste que a fé pode mover montanhas tu nos ensinaste a perseverar mesmo quando tudo parece perdido e a confiar na providência divina sabendo que Deus em sua infinita sabedoria e amor tem um plano perfeito para cada um de nós agradecemos Santa Rita de Cássia pela tua presença por seres uma luz brilhante em nossos momentos mais sombrios e por guiares os nossos passos com a tua sabedoria e ternura tu és a padroeira das famílias olha por cada um de nossos lares protege as nossas casas contra toda diversidade abençoa os nossos entes queridos e ajuda nos a viver em harmonia e amor seguindo o exemplo da tua própria vida de devoção e sacrifício querida Santa Rita de Cássia nós te exaltamos por tua fé inabalável por teu amor incondicional a Jesus e por tua coragem em enfrentar e superar as provações mais difíceis queremos renovar a nossa confiança em tua poderosa intercessão sabemos que tu és uma fiel advogada junto a Deus e que nada é impossível para aqueles que creem e confiam por isso entregamos em tuas mãos todos os nossos pedidos todas as nossas esperanças e todos os nossos medos confiamos que tu levarás as nossas súplicas ao trono da graça divina e que por tua intercessão alcançaremos o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos Santa Rita de Cássia nós te agradecemos pelo teu dia por tua vida de santidade e por seres um exemplo de amor e fé para todos nós agradecemos pela certeza de que tu sempre nos ouve e intercede por nós com um coração generoso que a tua bênção nos acompanhe todos os dias fortalecendo a nossa fé renovando a nossa esperança e enchendo os nossos corações de amor Santa Rita de Cássia rogai por nós agora e sempre em nome de Jesus Amém ó gloriosa e bendita Santa Rita de Cássia advogada das causas impossíveis santa dos aflitos e dos desesperados neste dia especial dedicado a ti nós nos prostramos humildemente aos teus pés invocando o teu nome com toda a fé e confiança tu que em vida conhecestes o sofrimento e a dor mas nunca deixastes de confiar na providência divina acolhe agora com o teu coração compassivo esta nossa causa urgente e impossível Santa Rita de Cássia tu que fostes escolhida por Deus para seres uma intercessora poderosa nas causas mais difíceis e desesperadas nós te pedimos intercedas por nós junto ao Senhor para que este milagre impossível e urgente se realize ó Santa das rosas e dos espinhos tu que suportastes tantas provações e nunca vacilastes olha para as nossas angústias acolhe as nossas lágrimas e súplicas e apresente-as a Jesus nosso Mestre Salvador tu és a Santa dos impossíveis transforma a nossa dor em alegria o nosso desespero em esperança e a nossa aflição em serenidade ó gloriosa Santa Rita que experimentaste o poder de Deus em momentos de grande dificuldade venha em nosso socorro neste momento de urgência confiamos em tua poderosa intercessão sabendo que nada é impossível para aqueles que creem com sede com sede no Santa Rita a graça que tanto necessitamos a resolução deste problema que parece insolúvel a cura desta enfermidade que nos aflige a restauração da harmonia em nossas famílias a solução dos problemas financeiros que nos oprimem e a realização destes desejos tão caros ao nosso coração que o teu exemplo de fé inabalável a tua vida de entrega e sacrifício seja para nós fonte de inspiração e força e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto suplicamos ó Santa Rita de Cássia faz com que os nossos corações se encham de confiança que a nossa fé se fortaleça e que a esperança renasça em nossos espíritos abatidos ó advogada dos desesperados não nos deixe sem resposta interceda por nós junto ao trono de Deus e alcança nos este milagre urgente e impossível em nome de Jesus que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos abençoa as nossas vidas Santa Rita de Cássia neste dia dedicado a ti nos unimos em espírito e coração com todos aqueles que te veneram ao redor do mundo para te exaltar e render graças ao Senhor nosso Deus por tua vida de santidade e intercessão poderosa tu fostes escolhida por Deus para ser um farol de esperança em meio às tempestades da vida um porto seguro para aqueles que se encontram à deriva nas águas do desespero e da angústia ó Santa Rita de Cássia tua fé inquebrantável tua devoção incansável a tua perseverança em meio às tribulações são testemunho do amor de Deus e da força que podemos encontrar em tua misericórdia hoje celebramos a tua santidade os teus inúmeros milagres as tuas incontáveis intercessões que transformaram vidas ao longo dos séculos curaram enfermos restauraram famílias e trouxeram a paz aos corações atribulados nós te exaltamos Santa Rita de Cássia pelos milagres que já alcançastes e por aqueles que ainda has de alcançar em tua bondade infinita sabemos que ouves as nossas súplicas e confiamos que estás já intercedendo junto ao trono de Deus e da graça divina ó Santa Rita de Cássia flor preciosa do jardim de Deus perfuma as nossas vidas com o teu amor e a tua intercessão ilumina os nossos caminhos com a tua luz celestial e faz-nos sentir a paz que emana do teu coração santo tu que em vida recebestes a graça dos estigmas partilhando dos sofrimentos de Jesus sabemos que compreendes profundamente as nossas dores e aflições por isso querida Santa recorremos a ti com fé renovada crendo que a tua intercessão poderosa há de alcançar a solução para o nosso pedido impossível e urgente ó Santa dos milagres impossíveis o teu nome é sinônimo de esperança e fé não há coração aflito que ao invocar-te não encontre alívio e consolo não há causa perdida que colocada sob a tua proteção não veja a luz da resolução nós te louvamos e agradecemos Santa Rita de Cássia por tua presença em nossas vidas por teu amparo nos momentos de fraqueza e por tua intercessão que nos fortalece neste dia abençoado dedicado a ti te pedimos que continues a nos guiar e proteger que a tua vida seja para nós um modelo de santidade e fé um exemplo a seguir e que pela tua intercessão possamos alcançar a graça que tanto necessitamos gloriosa Santa Rita de Cássia com o coração cheio de esperança te rendemos graças por ouvir as nossas preces por interceder junto a Deus em nosso favor e por assegurar-nos que o milagre impossível se torna realidade em nossas vidas nós confiamos em teu amor e proteção e prometemos divulgar a tua devoção para que mais corações possam conhecer a graça que emana da tua divina intercessão Santa Rita de Cássia rogai por nós que a tua bênção nos acompanhe sempre e que possamos pela tua intercessão viver na paz e no amor de Jesus Santa Rita de Cássia rogai por nós agora e sempre em nome de Jesus Amém Amém